Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E sim, galera! Todos estavam esperando aí para a grande notícia do Soccer Manager 21, né? E saiu, galera! Vocês esperaram, aguardaram ansiosamente e vai lançar, galera! Dia 16 de dezembro de 2020 vai sair o Soccer Manager 21 na Steam. Galera, eu já andei dando uma olhada lá na Steam. O jogo já está lá para ser lançado em dezembro. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Como eles estão falando aqui no Twitter dele, né? Para quem não sabe, o meu está aí no Twitter. É KK Santana, né? Só dá uma procurada lá quem quiser me seguir. E está aqui, galera! Dia 16 de dezembro vai lançar o Soccer Manager 21 na Steam. Beleza? Eu vou estar mostrando aqui para vocês na Steam agora. Está aqui, ó. Eu já andei olhando, dando uma olhada. Só o Soccer Manager 21. Está aqui as imagens. É basicamente idêntico, né? Ao mobile. Só que o de PC não tem, né? O de PC não tem aquelas propagandas que enchem o saco. Está aqui o jogo. Eu já adicionei como lista de desejos. Já estou seguido. Ele vai ser totalmente de graça, né? Pelo menos que eu vi lá no começo. Está escrito jogo grátis. Vai ser de graça, igual as outras versões que teve. Já está na minha lista. Vai ser em português. Está aqui, ó. Data de lançamento planejado. Dezembro de 2020. Beleza? Está aqui, ó. Eu já coloquei na lista. Está aqui dizendo como que é o jogo e tal e tal. Aqui os requisitos do sistema. É... Para o jogo, né? Um processador de 1GB. Uma memória RAM de 1GB de RAM, né? Ter o DirectX versão 11. Armazenamento de 170 MB de espaço, né? É... É uma pesquisa de internet, né? Conexão de internet banda larga. Como vocês estão podendo ver aqui, ó. 64 bits. Recomendado, né? E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Se curtiu, deixa aquele like. Like, se inscreva no canal. E ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E tamo junto. Valeu! Fui! E ative o sininho para estar recebendo novas notificações.